O objetivo desse cadastro é sair um pouco do caráter punitivo aos proprietários que fazem desmatamento ilegal, porque normalmente aquelas propriedades que têm um desmatamento ilegal, normalmente o fiscal vai no campo e abre um processo administrativo para a aplicação de multa e recuperação dessa área desmatada. Então nós estamos, nós enquanto Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, nós estamos tentando sair um pouco desse caráter punitivo e dar um caráter, algumas alternativas de incentivo à recuperação dessas áreas que foram desmatadas ilegalmente. Algumas dessas áreas são áreas de preservação permanente, de reserva legal, onde é importante do ponto de vista ambiental a sua preservação. Então nós estamos dando algumas alternativas para que o produtor tome a iniciativa de recuperar essas áreas que foram desmatadas e que deveriam ser originalmente preservadas da sua forma natural. Então para isso, no âmbito do programa Mais Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente criou um sistema que é conhecido como CAR, que é uma abreviatura de Cadastro Ambiental Rural, onde o proprietário vai junto às secretarias estaduais de Meio Ambiente no sentido de cadastrar a sua propriedade e aquela área que foi desmatada irregularmente e o proprietário assume o proprietário assume um compromisso de recuperar essa área. Então à medida que essas informações de propriedade rural são lançadas no sistema, então o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, passa a monitorar essa propriedade para ver se efetivamente aquela área está sendo recuperada ou está sendo regenerada. Quando isso acontece, a ideia é de que o produtor tenha incentivos como redução na multa a ser paga e com essa ideia é de que mais áreas desmatadas ilegalmente sejam recuperadas de uma forma mais eficiente. Então essa que é a ideia do Cadastro Ambiental Rural, o principal instrumento para você operacionalizar isso são as imagens de alta resolução como essas que você está vendo na tela, onde esse tipo de satélite, esse tipo de satélite, esse tipo de imagens adquiridas por esse satélite, eles fornecem nível de detalhamento a nível de propriedade rural. Então com essas imagens nós podemos saber se há determinada área de preservação permanente, por exemplo, ao longo de córrego de rios, se a faixa que deve ser protegida por lei está efetivamente protegida ou não. No caso de não estar, então nós temos que incentivar o produtor a recuperar essas áreas porque é importante na parte de preservação de solos, para evitar assoreamento de rios, para evitar perda na qualidade e quantidade de água para o seu consumo, para a irrigação e assim por diante. Então essa que é mais ou menos a ideia da compra dessas imagens que o Ministério do Ambiente está colocando esforços no sentido de ter essa cobertura de imagens para todo o território nacional e existe um esforço adicional no sentido de efetivamente operacionalizar esse cadastro ambiental rural, que passa por uma etapa de análise de imagens, processamento e análise dessas imagens e exige um conhecimento técnico específico. conhecer essa transmissão, essa divulgação de conhecimento técnico, de interpretação de imagens, que é uma das preocupações do Ministério e esse é um dos motivos da minha vida aqui no Rio de Janeiro.